O voluntariado da Fundação Espírita André Luiz, dentre tantas ações importantes, promoveu no dia 8 de junho mais uma galinhada. Eles dedicam tempo auxiliando no preparo dos alimentos. Este é mais um evento realizado. Uma vez por ano nós fazemos o evento de galinhada, temos também a feijoada. Em outubro agora deste ano vai ter um outro evento de yakisoba. Ações como a tradicional galinhada do voluntariado ganham força a partir da união entre amigos. Esses amigos não medem esforços para a realização deste evento. Tudo foi doado. Para cada voluntário a gente sempre dá 5, 10 convites para que cada um é do boca a boca. É o que mais sai. É do amigo para o amigo, para a família. Então é isso que a gente faz. Cada um pega um pouquinho. Ah, eu não gosto de galinhada, mas eu vou ajudar para comprar e acaba tendo certo. Vamos perguntar aqui para a Dona Zélia e o seu Orlando, que vieram de Sorocaba, o que eles acharam da galinhada de hoje aqui na Fundação Espírita André Luiz. Dona Zélia, como é que foi a galinhada aqui na Fundação? Ó, está de parabéns à equipe, viu? Tudo muito bom. Bem caprichada, grande a marmita, com doce de abóbora ainda acompanhando. Então, maravilhoso. Parabéns à toda a equipe que fez aí. A senhora já está levando aqui já um pouquinho também para comer depois, né? Muito bem. E o seu Orlando? Muito bom. Gostei da comida. É muito importante, né? O pessoal dos voluntários está contribuindo, né? Tirando a hora de prazer e vindo aqui contribuir aqui. E a gente vai agradecendo. Em tempos em que o amor parece cada vez mais distante entre as pessoas, o trabalho colaborativo se destaca em iniciativas como a do voluntariado. Quando nós fazemos esse trabalho, esse trabalho de voluntário ou mesmo de colaborador, que a gente faz com dedicação e carinho, é sempre pensando naquilo que Jesus nos incidou. Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer o melhor para o próximo. Quando nós fazemos o melhor para o próximo, tudo dá certo, como o dia de hoje. Tchau. 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 Tchau.